Pô, eu já tô preparada emocionalmente pra não fazer ideia do que eu tô fazendo. Sim, eu volto pros meus gatos pra apartar a briga. É melhor do que gritar. Funciona duas horas da manhã, que é normalmente quando os seus gatos começam a sair na mão. É Hello! Tipo a Lander, a gente censura isso porque a gente não sabe se você vai renomear o nome da sua vila. A roda leva a descobrições de todos os tipos. Aqui, hoje, neste momento, ainda mais uma outra descobrição não teve. Hum, um pão. Vou comer. Ah, eu lembrei que as minhas escolhas afetam nos próximos eventos porque eu atropelei o Moogle. Porque ele tava tentando me assaltar. E aí, depois, teve um desenrolar lá que depois eles me roubaram mesmo. Ou alguma coisa assim. Mas eles me roubariam se eu não tivesse atropelado eles, então... Vira que segue. Eu acho que eles roubaram menos de mim. Caralho. Será que é porque eu comi... Trigou outro evento. Será que é porque eu comi o pão dos caras que era, sei lá, o... Soberano de não sei o que? É um Goblin, meu Deus do céu! Já tô em danger. Pelo que eu vi, o Capitão tá em tipa. Eita porra. E aí, Augusto Turubão? De boa. E você? Tem uma caravana de tipa... É, você é a caravana de tipa? Você viu um monstro correndo por aqui agora há pouco? A gente ficou procurando se desgraçar. Há um tempão, só que ele sempre tá um passo à nossa frente. Ele tentou... A gente tava tentando pegar de volta alguns dos itens que ele levou. É... Não vejo a hora de ver o que ele tá carregando. Até um dia atrás, um outro dia a gente tava atrás de um flan. Caraca, o maluco tá fazendo embaixadinha loucamente com o cálice, velho. Enquanto ele fala comigo. Olha, tem dois apagados. Monte Klan, eu tenho 200% de certeza que a gente fez, Aro. A gente deve ter feito no save do Hikari, ou no seu, ou sei lá. Mas eu tenho certeza que a gente fez, mas por algum acaso, a árvore de mirra tá apagada. Ah, não, pera. Se a árvore de mirra tá apagada, quer dizer que a gente pegou. A gente pegou mirra do Lennari Desert, de Monte Klanda e do River Bellys Path. Tá, ok. Assim, no ano 4, tecnicamente, eu quero pra gente ter pegado do Connacht Wall, Rebetenal, nome do mapa, que eu tava fazendo até agora, do Monte Klanda. Aí você pegaria do deserto, porque fala que aqui no deserto teria o elemento final, teria o quinto elemento. Mas, então... O foda é que esse deserto é aquele deserto que a gente se perdeu. Muito provavelmente, então, ele tá por ali, só que a gente precisa encontrar. É, vamos fazer de novo, então, pra ver se... Deixa eu te fazer. Aqui. Pô... Eu pensei em voltar algumas coisas dos negócios, mas... Ah, eu acho muito zoado parar e afastar a câmera e fazer os negócios, sabe? E aí, Red, tudo bom? Tô jogando no PlayStation, no Play 3. E aí, Marilena, tudo bom? Boa noite. Calma aí, eu tenho... Eu tô tentando trocar pra... Ataque! Ah! Aê, obrigada pelo follow. Bem-vindo ao stream. Ai, deixa eu pegar minhas moedas. No dinheiro! Aqui. Deixa eu... Lembrar como que eu troco. Aí, sucesso. Faço mais? Eu lembro de a gente ficar fazendo isso com o Thunder várias vezes e... Não, só uma vez mesmo. Tá bom. Você de Kravity. Você de Kravity. Você de Kravity. Aí. Você pode botar aqui pra pegar mais. Sucesso, Draken! É... Mal bonito o... Aquele artbook. Mas bem, deixa eu pegar aqui. Um... Ah, tá. Já tá com o checkzinho lá. Agora a gente vai pro dois, então é pra outra ponta, né? Ai, que susto. Que porra é essa? Quem dar lá? Eu não deixei essa porta aberta. É... Você matar bicho pra poder... Oi? Você matar bicho pra poder pegar as magias. A gente... É porque no doze a gente tem que usar gravity. A gente não tem gravity. Não tem que usar gravity. Entendi. Ui, meu Deus do céu. Vamos colar do que esse pá não entregueira. Agora ataque. Ai, meu Deus do céu. Ok, ele morreu. Tem um abaixo. Vamos lá pra cabaninha dele. Uh, tá bom. Nice. Eu esqueci como manda nice. Nice. E aí, obrigada, Darla. Ela salvou o dia. Eu acho que era uma cabaninha. Isso, é do Nintendo DS. Tem muito joguinho de Nintendo DS que eu quero trazer aqui. Ih, caiu. É... Melhor tu não usar. Tá bom. É só eu ver ela. A mãozinha do ar, assim... Sucesso? Ou não sucesso? Agora você tem que ir pro número 3. Já, já deu. Já tem essa animação. Tá. Número 3, seguindo aqui pra até castar fogo. Beleza. A gente não tem fogo. Eu tô contando que a Darya tem. Nossa, eu tô perdida. Eu entendo ela. Nossa, olha. Pega. Eu parro pela da minha mão. Eu vou morrer no meu amigo. Tem coragem. Mas... Terceiro Agora volta lá pra cima Eu quero ir agora Tem que ir pro quadro Tocar blazer de novo Eu tô com a bíblia aberta Blazer já é contigo, né? Hã? Blazer já é contigo, né? Sim Você pra conseguir atravessar Você precisa que o seu cálice tenha um elemento X Então fogo, água Gelo e etc Só que Tem um lugar que eu não consigo atravessar Porque tem um elemento Um quinto elemento E eu não consigo ir pra lá Aqui são três coisas, não é? Aqui? Eu acho que é uma dessas duas Aqui, ó Vem pra cá Vou tentar atacar a blizzard naquela pedra Aqui pra baixo Tem uma ordem certa Tem que ser do menor pro maior Então Tem que ter uma São três? São três Ai, não tem mapa Ah, eu acho que tem uma aqui Eu acho que tem uma aqui desse lado Essa é a maior Tá Essa é a maior Tá Então Essa é a primeira Depois essa E depois aquela Ele aparece e mostra A pedra é grande Então Games Ou exclamação Gameplay Ai, que bonito Magia divina? Tá Eu não tenho E aí Tem a lista Das nossas próximas gameplays Nossas gameplays em andamento Tanto aqui na Twitch Quanto lá no YouTube Você não tem cura? Eu não tenho nada Eu só tenho Opa Life Acho que o Life É o Rise Eu tô com o Rise É porque ele Não tem o Rise Na lista Então eu vou Tu dá uma magia negra Rapidinho Desse negócio Dá pra magia negra Magia negra qualquer? É Da puta É o que eu ia falar Eu fui na wiki do Final Fantasy E eu vi que tipo Só tinha Life Não tem Rise Então Life é Rise Você já esfregou o cristal aí? Pronto Sucesso Agora a gente tem que concluir a dungeon Nem lembro Tem não? Acho que era Não lembro como é que Concluir a dungeon É A gente tem que ir num desses buracos aí Até cair no boss Tem um certo Mas É muito mais divertido Só Pelo amor de Deus Total Cacto da quest Aqueles eventos que trigueram aleatoriamente E aí você tem que Falar com um monte de NPC Até conseguir solucionar Essa side quest Então eu tive uma side quest Na real life Minha mãe tem um vasinho Pintininho assim Com um cacto Que eu dei pra ela E aí qualquer coisa Que eu der pra minha mãe Ela vai guardar Como se fosse O santo grau E esse vasinho Com cacto Não era diferente Só que aí Meu pai tava fazendo não sei o que O cacto caiu no chão E quebrou O bracinho do cacto Minha mãe ficou tão triste Ela ficou tão desolada Cara E aí eu Na época Tava fazendo cursinho Pra Entrar na Na faculdade Cada pessoa que dava aula Era meio que Um especialista Realmente naquela área Então não era um Pra português Era um de redação Um de língua portuguesa Um de mais um não sei o que Então o português Era dividido em três Partes Digamos assim E aí Biologia Tinha um Voltado pra plantas Mesmo E aí Eu lembro que Eu cheguei pra essa professora E falei assim Olha Você pode me ajudar A ajudar a minha mãe Ela tem um cacto E o cacto caiu E quebrou o bracinho Só que minha mãe Ficou muito triste Eu não queria Que ela ficasse triste Aí Ela Ó Você guardou O bracinho Do cacto Ai A gente Guardou Então você vai fazer o seguinte Você vai pegar Esse bracinho dele Você vai cortar A parte Que tava Conectada Ao outro cacto Você vai mergulhar Num potinho Com canela E você vai Plantar Você vai Só cavar um buraquinho E colocar lá Você não Fecha Nem nada Porque A canela Vai servir Como cicatrizante E Ele vai conseguir Desenvolver De novo Meio que A raiz Ah Tá Beleza Não é que Eu fiz isso E funcionou O cacto Voltou Ai Aquele cacto Pequenininho Tinha um outro cactozinho Ai Eu transformei Minha mãe Num monstro Porque Ela saiu Fazendo cactos Pela casa Hoje O vasinho Que era desse Tamaninho É um vaso Desse tamanho Com um monte De cacto Saindo de dentro Dele Porque eu ensinei Minha mãe Como que Faz cactos E essa foi a minha Sidequest Na real life Eu Tu tem que ir Tenho É Tu pode tirar Pois Do HP Tá indo Agora Eu preciso Equipar Essa desgraça Calma Ai Ai Cacete Eu tô Usando Fire Ae Vivoro Muito Obrigada Pelo Sub E Bem-vindo A Ponguardia Ai Meu Deus do céu Estou tentando Usinar Galera Tô Petrificada Pelo menos Ele jogando em mim Não jogam vocês Peraí que eu tô tentando Eu preciso abaixar um pouco O jogo Porque ele tá Extremamente alto E eu não tô te ouvindo Ae O Lorde Cadê eu Ae Dá pra correr Ae Puta Que pariu Pai amado Eu imagino Que o som Desse negócio Tava no talo O tempo todo Porque tava no talo No meu ouvido Inflitando demange pra caralho Yeah Porra Pra cacete Esqueci que era eu Que tinha que apertar O que Ah Não Dissolve Pare Por causa que a gente Agora tem que explorar Eu tava pedindo Terra A gente consegue A gente consegue impor A gente consegue impor Ah é Lembrei que tinha aquele cavaleiro Estranho lá Que todo mundo tava reclamando Também Fala aí Pode deixar Pode deixar Faz bem pros olhos Nossa senhora Agora que eu vi um moleque pulando Eu já tinha visto ele antes Mas não tinha visto Do barquinho Esse minigame Ele é mais desgraçado Do que o minigame Do Vivi A gente só vai ter que Compartar mais uma dungeon Agora Que é a dungeon Que eu vou liberar No finalzinho Não? É Antes de chegar nessa área Finalmente A gente tem que Não é que dá aquela dungeon Que ela é toda alagada Ah Ela não vai tá mais alagada Porque ela abaixou O nível do mar Exato Sabia que ia ter Uma parte Que ia acontecer isso Então Calma O que que eu ia fazer? É Change element Ele tá falando Change element To earth No Esse jogo Tá de sacanagem Com a minha cara Meu elemento Tá água E se eu vim pra cá Ele pede pra eu trocar Pra earth Se eu entrar Deixa eu ver Antes eu Não sabia Eu Tanto é que eu usava O teu nick O seu primeiro nick E aí você trocou Algumas vezes Mas Aí Tá aqui Cacete Sai Scorpion Dos infernos Toda vez que ele Que ele Que ele fala Que ele responde Um comentário Teleporte Stay Não Stay Carrie Eu não sei pra onde Eu teleportei Meu Deus Ah tá Teleportei pra fora Mas agora O meu cristal Ele tá Com Um Elemento Desconhecido Passou 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 Puta que pariu Aro Eu não consigo jogar direito Crystal Chronicle Sozinha Tenho uma dificuldade Tremenda Em conseguir Gerenciar Muga Cristal Cálice Ataque Magia Não dá pra mim Então eu sempre Desde que eu comecei a jogar Eu joguei tipo Uma ou duas dungeons Sozinha E desde então Eu sempre chamo Ou o Aro Ou o Hikari Pra jogar comigo Eu pensei que O elemento do meu Cálice Tinha trocado No processo De Atravessada Outra vez Aí eu vou salvar De novo Gente Pera Calma Ai meu Deus Tá terminando Ai meu Deus Eu vou salvar Não é nem Pensei que podia ser outra coisa Lembrem-se Quando eu chegar no lugar Que eu quero atravessar A gente vai ficar Fazer uma pequena pausa Pra eu poder pegar água E a gente faz unboxing Do Wii Eu não tenho Wii O É A maior parte dos Final Fantasy Que eu não joguei Porque eu não tinha console E por muito tempo Eu não tive computador Então Os únicos que eu tive Foi tipo Master System Aí eu conheci O Final Fantasy Pelo Play 1 E aí desde então Sempre que eu vou comprar Um novo console Eu só consigo comprar Um console por geração Digamos assim Então eu comprei o Play 1 Quando o Play 2 Tava A venda Eu sempre compro Uma geração atrasada Né Então É Quando tava saindo o Play 3 Eu tava comprando o Play 2 Quando tava saindo o Play 4 Eu tava comprando o Play 3 E assim vai Então Sempre eu tenho que dar prioridade Pra um console Eu sempre dei prioridade Pra Playstation É por isso que eu tava Falando pra galera Eu nunca Joguei Zeldas Marios E É Kirby's Não fazem parte Do meu repertório Porque eu sempre Precisava escolher Um só console E eu sempre escolhia Playstation Porque eu sabia que Esse seria O que teria mais Final Fantasy Eu tive Nintendo DS Por muita cagada Exatamente Existem poucas feridas Que o tempo Não pode sarrar Palavras de Total sabedoria Eu acho Que não era aqui Que eu queria vir não Era esse Era? Não era aqui não Essa aqui? Não O lugar que eu fui Cadê? Open World Map Então O lugar que eu fui Aqui ele tem uma Tem uma setinha Mostrando que ele pode descer Acabei de ver Mas tá vendo Esse Rebenas Plains É onde eu ia Que eu queria ir Só que eu ia Pelo Do Iron Mines Pra o Plains of Fun Só que aí Eu não consigo mais Ir por lá Por causa que A água abaixou Entendi O namorado também Ficou indignado Tipo Cadê aquela loja? Indevidamente alimentada Caraca Olha sem água Oi? Tem outra pessoa Jogando também agora Na nossa party? Ela apareceu Aqui no radar O que? Ai agora a gente precisa De Reyes Mais uma vez Ai eu não gosto Desses flãs velho Minha inocente Tutupão Como você tá Meu querido? Eu Pra começo Que eu não sou de São Paulo Eu era do litoral Então Ir pra Liberdade Pra mim Era um evento A gente precisava Se reunir Todo mundo Sair cedo Do litoral de São Paulo Todo mundo junto Na rodoviária E a gente ia Todo mundo junto Porque a gente Tinha medo de se perder Porque ninguém sabia Andar em São Paulo Você tá com Qualquer magia negra E eu tá com a Reyes É então Beleza Eu tava tacando Blizzard É essa planta Não é? É Tô tentando Tô tentando Tava que entrar lá Uuuuh Olha que bonito A gente tem que fazer isso Em todas as plantas Que são gordinhas Assim Tem um XI no mapa Ah tá bom Tem um XI vermelho Tem um baú ali Vamos pegar Aí tu não carrega a chave Tá Não Joga lá em cima Tem que subir você Junto Aí Sucesso Fui ver o que o meu gato Tava fazendo de merda Mas sabe aquele momento Em que você Pede algo muito bom E aí você fica com medo De experimentar As outras coisas E elas não serem tão boas E aí você vai ficar triste Porque você gastou Seu dinheiro Em uma comida Que não era tão gostosa Conta a outra Então Eu pedi um Temporaludon Da última vez E foi maravilhoso E desde então Eu não quero Aham Oi Eu acho que tem Mais leves Pra você ter pra ver O Temporaludon Ele é pesado Sério Então Sempre que eu peço Um Temporaludon Eu nunca consigo comer Ele inteiro Eu como A metade E aí Eu fico feliz Porque eu peço Pra embalar E janto Oudon também Ah é Eu pensei em comprar Aqueles potes Tipo miojo Só que de Oudon Só que Eu acho que a massa Não vai ser a mesma Não vai ser tão gostoso Sobe tu Ué Tem uma flor aqui Eu acho até que Tu também tem Raze agora Eu tenho Eu acho que tu pegou Uma Ob Amarela Deixa eu ver aqui Ah Peguei mesmo Peguei Gente O meu chá Ele ficou muito bom Eu tô muito feliz Com isso Nossa Acabei de ter um insight Muito louco Lembra que eu tava Reclamando ontem Que o Emil Não parava de Atrapalhar o robô O Oudon Não se viu Dentro da caixa Desculpa Que bonitinho Então A gente tem Um robô aspirador E Opa Não era isso Que eu queria pegar Não Eu queria pegar Outro negócio E aí A gente deu o nome Dele de Mike Então Eu sempre me referi Sobre o robô Com o nome de Mike Tá gente Então O Emil É O Mike Ele ficava Na sala E aí Quando a gente Tá na sala O Emil Encasqueta Que ele fica No canto Do Mike E aí Você encosta No Mike Um pouquinho Tira ele Do padzinho Dele Aí ele sai E volta Pra voltar Pra carregar E Eu tirei O Mike Do lugar Que ele tava Porque A gente saiu Pro Natal E não ia ficar Ninguém Durante Quase Dois dias Ia ser Dois dias Inteiros Ai Boss Eu acho Eu acho Que a gente Foi tudo Porque Eu não lembro De ter Esqueci Da A gente Passou No lugar A gente Contou Quantos Tinha Mas Bem A questão É que O Emil Ficava tirando O Mike Do lugar Na sala A gente Viajar Eu fiquei Na cabeça Que alguma Coisa Podia acontecer Com meus Gatos Então eu fiz Uma revisão Muito louca De tudo Que poderia Acontecer E impedir Tudo Tirei Tudo Da tomada É Tirei Impedi Que o fogão Pudesse ligar Sem querer Com eles Pulando em cima Tudo Tudo Vocês possam imaginar Coloquei comida A mais Pros gatos E depois Eu Como é mesmo Tirei o robô Pra que ele Não acabasse Saindo do lugar Voltando Bugando Atrapalhando Os gatos Nem nada Do tipo E aí E aí Rubicante Virou sumon Era onde No 14 Caralho Eu comecei Fazendo bosta Ai meu Deus Que susto Aê Fae Muito obrigada Pela raid E aí Tudo bom Sejam todos Muito bem vindos Eu acabei morrendo Ah Desculpa Ai Peraí Gang of Devil May Cry 2 Sejam todos Muito bem vindos Já tá de volta Eu tô me curando Ai Eu tentando Voltando Ao Ao Merchan Sejam todos Muito bem vindos Aqui Todo dia Dia de Final Fantasy E hoje Dia de Final Fantasy Crystal Chronicles Eu tô tentando Sobreviver Na medida do possível Cadê a minha magia? Eu não Ai Ela tava demorando Pra sair Esse foi um jeito Um tanto quanto Diferente De Tancar Eu tinha muita vida Então a gente aguenta Segura as pontas Esperaram que eu tenha esquecido De volta Não tem muito mais Que eu possa pegar Então vamos de defesa Ué Não entendi Era pra acontecer Isso mesmo? É Gente Falaram que tem que Sair da Da Ah tá Eu startei Dead Soap Fazer que nem a mirra De Holly Eu fiquei real Concernada Daquela hora Pensei que ia ter que fazer Tudo de novo Sozinha Aí Ah não Trocou O ano Não O ano Tudo bem trocar Mas É Dar skip E vamos ver como é que tava Tá Ai meu Deus Ele nunca voltou A sua última carta veio de um lugar chamado Magmel É Nós não ouvimos nada sobre ele Desde então Sempre que escutamos algo sobre alguém Viajando e oferecendo ajuda às pessoas Nós pensamos nele O que é ressemblance? Uma coisa que lembra Ah Mas Isso Mas não é mais do que uma mera Coincidência talvez Semelhança Semelhança Isso Apesar de tudo Apesar de tudo Ele não Ele nunca se É Ficaria satisfeito com É É Um Endeavor Tão simples Comportamento 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 Entendi Ele sempre Respeste Ele sempre foi rápido nos seus objetivos Objetivos são importantes Mas Você deve se lembrar de voltar para nós Não importa o quanto a mirra a gente espere que volte para a gente Curioso é Pensar Pensar Que Não entendi É curioso pensar que o nosso Spoiler foi parar num local de contos de fadas Eu nem lembrava da treta sobre o que que eles estavam falando Eita porra Esse barquinho está atravessando Deixa eu assistir o eventinho que aconteceu aqui Eita Será que é o Cavaleiro Negro? É Ah Ah É o moleque Ah Era isso O Dark Knight O Black Knight Né Parecia que ele estava querendo recuperar as memórias dele que foram levadas de alguma Forma É De todas as memórias dele que ele estava voltada E Jonah Caralho, um moleque matou o próprio pai Oh troopers Eu tinha falado só His memories e pensei que Eu acho que quando a gente Conseguir toda a sequência De histórias de uma De um determinado grupo De pessoas De tribos ou de alguém Que nem agora O do Black Knight A gente deve ganhar alguns achievements Uh Eita porra Será que cada movimento que eu fizer Vai triggerar um pouco de história Ah ele é o do moleque É aquele que começa a história Basicamente o moleque vai cair dentro do livro Do mundo Da história daquele mundo É meio Ai qual o nome que dá pra isso? Isso e você cai Hum Nossa Tá morfado Cara Hum Não amiga Não é um modelo do mundo Não Não representa miasma É só Mofo Eu comi o outro Ele chegou e ele Não porque isso daqui É a representação do mundo Eu peguei o pão e comi Eles ficaram puto Eu peguei o pão e comi 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 Não tô de boa Eu deixei o pão Eu peguei o pão e comi Os caras estão Muita merda Oh 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 O Gigon East Bank e o Gigon Leste Bank Oeste Não Bora Classe da Lulu A classe da Lulu não é Black Mage? A primeira é Black Mage Se bem que ela pode ser meio que Puppet Master também Porque ela tem aquelas pelúcias dela Mas a pelúcia seria no máximo com cada Red Mage Porque ela usa como meio que um catalisador Ah tá, make sense, entendi Imaginei ela assim com uma pelúcia Que nem o Red Mage A pelúcia levanta e sai um fogo dela Uhum Pera, eu já vim pra esse canto Ai, cancete Agora eu posso vir pra cá Quer dizer que eu posso usar e ir pro outro canto Oh, yay Devia ter ido pro outro lado, né? Devia ter ido pro outro lado, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu acho engraçado Eu acho engraçado como tem uns mogul aqui com um vozeirão grosso Parece que tem um canto Parece que tem um canto pra todo A pessoa que fez essa ferramenta de Death Note É assim mesmo O cara é pequenininho Tem aquela mano O cara é pequenininho Eita caramba Acho que mago favorito Pô, não tem como Não pensar no Vivi Eu não pensei no final se não fosse o Vivi Acho que o Lars Acho que o Lars era mais Não, o Lars era mais tipo Porque o Vivi é muito nenê Muito amorzinho Falar em nenê Os meus tão gritando loucamente na porta Pra minha alma Puta que pariu Eu nem acredito que eu vou Nossa senhora Aleluia, pai Odin Deixa eu só Vou salvar essa desgraça de novo Porque eu sou dessas Vou ter um save em casa Canto Ah, pra mim a Lulu é meio diferente Em matéria de gosto Ah Como tá a Lore do 14 depois do 6.0 Deu aquela esfriada Ou continuar subindo Mano, pra mim a história tá Fabulosa Só que o meu Miasma tá errado Eu acho Ah não, tá certo É que eu vi verde Eu pensei que tava um outro Pra mim tá fabulosa Tanto é que vai sair o pet 6.4 3 Tô pulando Comendo alguns pets Dia 10 E mano Já esperem Que vai ter aquela Maratoninha What? Top Aqui na Twitch Oi Mi... What? Não amigo, volta Ele tem um cristalzinho Volta aqui Provavelmente Por causa que as expansões Elas costumam ter uma vida útil De dois anos, né? E esse ano vai ter Fan Festival E aí Denissora Boa noite, tudo bom? Meu sonho é ir numa Fan Festival Tanto é que quando eu teve a Fan Festival online Eu fiz questão de cobrir ela toda Meu Deus Tem duas dungeons aro Puta que pariu Eu acho que a gente não vai conseguir fechar hoje Qual é a minha cidade? Ah tá, então tudo bem E aí Babi? Eu dei boa noite pra Babi Oi Babi, tudo bom? Boa noite Massa Também não recomendo fechar hoje Nem pelo meu horário Mas é porque Eu mandei o O privado Porque é que é hipotente O O Ah, aqui ó Cidade O senhor de... Tá Tá É Então fodeu pra mim, né? As memórias É Tá, eu vou ter que estudar antes Eu vou ter que estudar perninha antes Que chale Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma